R$300.000, mano, que custa o boost da primeira edição. Eu falei, não... Vou entrar, vou entrar. Matei um. Matei três. Matei um. Vamos chão, vamos chão, vamos chão. Estamos chegando, bara, 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 todo mundo. Chega as balas e faz as incursões. Matei dois, matei três. Matei quatro. Matei cinco. Matei um. Matei um. Matei dois. Menor que três. O cara morreu. Matei seis. Sete. Matei mais um. Acabou a bala, grudou, acabou a bala, grudou. Matei um. Oito. Não vai ficar lá, tá. Tem mais um. O pessoal das balas fica de olho no zé. Sete ali no frete, bora. A gente tá aqui do lado de fora também. A gente tá aqui do lado de fora também. Nossa, matei pra caralho. Tá louco. Matei muito. O que que eu fiz, pô? Tá louco. Tá maluco. Alguém ficou vivo aqui? Ó o BRK. Vamos ver. Ajuda.